Eu tenho nada de oxigênio Oxigênio Soca Caraca Ofura Valeu Prêmios Tava lá em cima Tava lá em cima Tava lá em cima Caraca 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 Levanta ali o braço da estátua Caraca 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 Eu não tenho nem munição Eu não estou preparado para isso Caraca 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 Eu acho que não foi culpa minha não Como você fez isso, André? Que que aconteceu, velho? Eu tô de dar, velho Ah, eu tenho 300 de receita aqui O tubarão... O tubarão deu uma merda no lado do barco, tá ligado? É, o que ele faz normalmente Ih, rapaz, fiz brumar e tal, não sei lá pra onde Nossa, meu Deus Você tá maluco Olha como tava a minha visão no barco Mandei ali no screenshot Onde é o meu galo, não, velho? Então, tô tocando a música aqui, muito sinistro, aliás Depois vocês olham o screenshot pra ver como que tava o piloto Peguei o Timon aqui agora também, velho Uou! Parece que eu sou a criança do Timon Ai, filho da puta, eu morri Eu quero tirar a gente daqui, mano Vambora Eu não alcanço, eu não consigo ver Já tô indo Me ajuda, me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda aqui, moço O barco tá andando no contrário Na hora que eu tentei dar um tinho na cara dele, isso aí é o que aconteceu. Não é meme, eu puxei a pistola e virei na do... Isso aí é louco, eu matei até o ar, eu sou um shinobi tão foda que eu mato o ar, vocês viram, né? Respeita o pai, velho. Destruíram meu clã, agora resta para Sasuke Uchiha vingar todo o seu clã e restaurá-lo, a gloriosa forma. E dessa forma ele restaurará o clã. Você pergunta, como Sasuke Uchiha, como você restaurará seu clã? E Sasuke Uchiha responde, destruindo a aldeia da folha, mas Sasuke Uchiha, isso não faz nenhum sentido. Sasuke Uchiha não liga, ele fará mesmo assim. Eita! Carai, ela falou carai? Carai! Ela mandou um carai, velho. Ok, por enquanto a gente está enfrentando samurais, shinobis e o caramba. No reino divino eu espero o pior do pior, vamo lá. Mas também não achei que a gente ia começar assim, né, velho? Eu acabei de chegar, gente. Moça, eu acabei de chegar aqui. Calma aí, moça! Eu acabei de chegar aqui, velho. Deixa eu ter um momento de paz, de anime. Ó, é o seguinte. Eu acabei de chegar no lugar. Você já está assim comigo. Deu certo isso? Só garantir se ele não vai levantar, porque sei lá. E aí, gente, vocês já tomaram aquela vacina da Pfizer? Você é retardado por acaso? Que negócio foi, hein? Não vou explicar a pi**a. Vai lá que eu conheci a pedra, vai. Vai lá. Lá vem ela a pedra, po! Meu Deus! Que isso, velho? Ah, nem fudendo, mano. Obrigado pela carona. Ah! Cara, que filme da f... Ah, Dark Souls! Por que, velho? O velho joguinho, hein? Eu disse, eu sou um pe... Ah, mano. Obrigado, Dark Souls! Ai, mano. Obrigado, Dark Souls! Você vai ficar de arma e morrer? Sim. O que que tu fez, cara? O dragão deu uma rabada no NPC. O NPC voou cinco quilômetros, velho. É, a gente vai fazer um rodízio. Exato. Vem ganhar o próximo sorteio mesmo. Ó, 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 ó Leandro. Opa! Teu convidado, velho! Beleza! Beleza! Parabéns, Leandro. Parabéns, Leandro. Meu Deus, eu morri. O bicho tá bugado aqui, velho. Ah, cara, como, mano? O bicho tá bugado... Mano, como? O bicho conseguiu pular em slow motion exatamente em cima do... Ah, velho. Como a cor do Leandro que fica... Que fica dando... Mano, eu tô olhando. Eu tô olhando, sério. Eu tava em linha reta. Quando tu posta um vídeo no YouTube, você não posta, né? Todas essas vezes que a gente faz, né? Não. As coisas engraçadas. Ah, então... Granada! Granada! Fodou mão em mim! Granada do que que você tacou? Fragmentação. A mesma que me mata. Ai, velho... Não, não... Relaxa, relaxa, tamo bem, gente. Tamo bem... Tamo bem acondicionada, velho. Certeza que é daqui, ó. Toca o telefone, velho. Eu sei que você tá aqui, mano. Caralho! 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 Quase morri do coração! Ai, vira direita. Direita. Vambora, Matheus falou que vai vir, né? Vambora, vambora, vambora. Aí, direita de novo. Direita! Bravo! Fudeu! Sai! Sai, sai, sai! Vai! Para cá, vai! Não vai explodir, não vai explodir, não! Não vai não, cara! Vai! A sombra me vem te morrer. Vai explodir, rapaz! Putz... Não! Atropela o Godão ainda, nada! Não! Não! Meu segundo! Socorro! Morremos! Gente, foi um gênio, cara! Porra, eu vou adivinhar que ia acontecer isso, mano! Eu quero encontrar um explosivo, cara! Tá atropelou uma bomba! Eu entendi nada o que aconteceu. Eu entendi nada. Meu Deus! Ele virou zumbi! Onde você está? Nani, onde você viu o MF no chão? Não é esse, né? Não! Não é esse aí, né? Onde você está? Então tá estranho, tá meio baixo pra ser esse. Então... Só que parece que tá dentro da parede o negócio? Ui, caralho, velho! Caralho, que susto! Ah, mano! Que susto! Ah, velho, eu tô triste! Caralho, que susto! Quem é que eu passo ainda no rasante bombardeando? O problema é os voadores, né? Nem os caras, velho! A minha mira não desce mais, top! Que susto! Que susto! Que susto! Meu amigo! O cara nem sabe o que aconteceu ali! O que é que é isso? O cara tem o pe... Oxi! O que é que tá acontecendo, velho? O cara que eu pensou do nada ali, mano! Seria eu falando mais uma das vozes na cabeça dela? Você tá confuso, minha filha? Se tiver, olha pra mim! Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! Ela não preveu meus pensamentos, velho! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O que é isso? Estamos dançando aqui, velho? Oh! Passo pro lado, não passo pro outro! 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 Vamos lá, vamos lá! Caralho, gente! Pega os caras, velho! Quão difícil é isso aqui, mano? Meu Deus, vai quebrado! Olha isso aqui, mano! O que que é isso, velho? Negócio full quebrado! Mano, WTF, cara! Ah, eu tô em guerra com os Sturguns! Opa, não eram os Sturguns? Sanduíche! Parabéns! Parabéns aí! Viu o artilheiro filho da puta? F***. Você deveria poder ir nas e ir para a Elisabeth agora! Cara, eu tô desculpada pela sua! Meu Deus do céu! Eu quase morri O que foi isso, mano? Do nada um filme de terror no negócio Que bom mesmo Mas eu vou levar ferro até amanhã Cara, você quer que eu faça o resumo da Lorde desse jogo pra você? É bem simples, na verdade Esse é o resumo da Lorde do jogo Espero que ele tenha ajudado Oxi, 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 oxi Olha isso mesmo Que que é isso? Que que é isso? Caralho, é o melhor clima, pelo amor de Deus O clima é esse? Eu não vou te ensinar a Lorde do jogo Esse Aerox acha que ele é inteligente Não, eu falei de tudo Grita aí, meu irmão Grita aí, meu irmão Não é que ele gritou mesmo? Agora esse aqui não vai chegar lá, chega também Grita aí, meu irmão O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu deus do céu, Nicholas Aí, morreu Mata ele, por favor Incompetente do cara, derrubou toda a minha torre Merecido, merecido Merecido O nome do clipe é merecido Derrubou minha torre e tem que morrer É brincadeira um negócio desse O cara veio até aqui, estraga o meu trabalho É foda Pera, quando eu explodi? Agora eu senti Agora eu senti Agora sim Eu buguei Eu buguei Eu buguei Eu buguei Senhoras e senhores, eu não consigo andar Eu não consigo fazer nada Ai meu deus, que morte horrível Não, por favor Por favor Não, por favor Não dá, não foda em nada Eu não consigo Meu Deus do céu É Isso foi muito bom Não tem como Isso foi maravilhoso Tomada 7 Tiro na moto em movimento Vamos lá É Deu certo Deu certo Morreu Lide com isso Lide com isso Lide com isso Imagina mano Os cara acha que ta jogando Call of Duty Os cara vem no meu jogo E acha que ta jogando Call of Duty Sai correndo Deu certo Deu certo Deu certo Deu certo Deu certo Nesse momento Chega aqui Na porta Assim Olhando pela janela Aqui pra fora Vocês não reparam né Primeiro momento Mas vem aqui E fala Ei É um grito né Parece assim Um adolescente Sabe Dá uma desafinadinha na voz ali Vocês são as aventureiras das crianças Falando assim fica meio estranho Que cara É Vlau 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 Toma Que outra Que outra Que outra ta tendo Aqui o pai é m3 Aqui os cara ta muito longe Não tem como Qual que é a chance Qual é a porra da chance De isso dar certo Não tem como Para ver